Ao aprender com a Rosana na Escola de Noz, na semana que eu entrei na Escola de Noz, eu estava vendendo peça. A primeira peça que eu postei como iniciativa nova na minha vida, a pessoa já apareceu. Nossa, você vende! Tinha dias que eu estava com 30 suportes de plantas para fazer durante um dia. Foi quando eu vi e senti, meu Deus, isso aqui é rentável demais, que é muito bom. Eu sou Lana Feijão, do ateliê Lana Feijão, que é a minha marca aqui dentro do Macramê. Então hoje eu me considero uma profissional do Macramê. Já atendo Teresina e regiões, já tenho clientes por todo o Brasil, graças a Deus. Eu até brinco aqui em casa, porque eu falo que eu não volto na enfermagem, por quê? Hoje dentro do Macramê eu estou conseguindo tirar mais que a enfermagem me proporcionava. Existem meses que tem uma rentabilidade de 4, 5 mil reais por mês. Esse mês do carnaval vai ser muito bom. A minha primeira aquisição com o dinheiro do Macramê, dois anos depois, eu senti a necessidade, né, que precisava melhorar toda essa questão de publicações, de mídia. E aí eu adquiri o iPhone 14 Pro Max, o top, né? Mas está proporcionando à minha família poder usufruir de situações onde antes a gente não estava em condições. Então o Macramê, ele me trouxe isso também, essa satisfação, né? De poder compartilhar com a minha família as coisas, momentos bons, e não só adquirir, né, algo físico, mas também momentos com a minha família. Ah, se eu não tivesse aprendido o Macramê com a Osana, eu acho que eu estava apanhando até hoje. A escola de nós te dá uma base muito boa como precificar, que é o que mais nos dá medo, o que mais nos dá insegurança. E o que a gente falha mais é a precificação, né? Então eu vejo muita gente iniciando no Macramê, como eu iniciei, mas só que eu iniciei já entrando na escola de nós, eu tive essa oportunidade. Eu não perdi meu tempo, eu achei a escola de nós e entrei, e não me arrependo. Quando tenho alguma dúvida ainda, eu vou lá, corro a questão venda, ela é muito, muito difícil. Você tendo um suporte de como fazer aquilo ficar mais fácil, mais gostoso, mais leve, nossa, é indescritível, assim. Eu digo que se não fosse a Osana, talvez eu ainda estaria tentando muitas coisas que eu inicialmente não tive essa dificuldade. Então, gente, é possível sim ganhar dinheiro com o Macramê. Eu sou prova disso. Hoje eu me sinto realizada e estar em casa, estar perto das minhas filhas e estar podendo fazer renda com a arte maravilhosa que cura você em tudo. Cura você no físico, no mental e ninguém me tira mais do Macramê, não.